Boa noite, seja muito bem-vindo ao TBC Esporte, nessa segunda-feira dia 12 de outubro. A gente já começa com o programa recheado de notícias, você viu aí muita coisa boa para a gente comentar aqui hoje. E recebendo aqui meus meninos de hoje, boa noite Daniel Santana, bem-vindo. Boa noite Thaís, Rafael, Vitor, amigos de casa, um feliz dia das crianças, para todas as nossas crianças, especialmente aqui do estado de Goiás, a gente passou assistindo o jogo do Atlético inteiro e os repórteres, os narradores que trabalharam no jogo sempre dizendo que aquele era o jogo de despedida do Edson. Inclusive, vangloriando algumas jogadas, ele fez uma caneta ali no finalzinho, o narrador falou olha o Edson despedindo do Atlético com uma caneta, o que ninguém sabia que o jogo era de despedida do Wagner Mancini também, que não deu caneta, mas já foi embora. Assinou com a caneta o contrato. Assinou com a caneta o contrato. Fala, Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Espera aí, Vitor, antes de você falar, gente, dá uma olhada nisso aqui, meu time é foda. Olha aqui, olha a meia do Daniel. Que jogador, hein, Daniel? Que jogador, está com um campinho aí na canela. Muito bem, gostei. Os campinhos têm a cor verde, né, Thaís? Você viu? Claro, todo campo é verde. Eu não conheço outro campo que não seja verde. Toda grama é verde. Claro, mas isso pode significar outra coisa também, né? Bem-vindo, Vitor. O que você achou aí do nosso companheiro estiloso, né? Estilo, né? Virei manchete. Muito estilo do nosso querido Daniel Santana. Boa noite. Mas foda-sal não é verde, não, mãe. Foda-sal não é verde. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rafael. Ótima noite para você que está nos acompanhando em mais um TBC Esporte. Daniel destacou o Atlético. Eu destaco o Vila Nova, que entra em campo daqui a pouquinho, buscando mais uma vitória. O Vila ainda invicto em casa na Série C, abrindo o segundo turno. E o Vila que pode abrir uma vantagem muito importante em relação ao quinto colocado, que é o ponto de corte ali para quem avança para a próxima fase. O Vila está hoje a três pontos do quinto colocado. Pode aumentar essa vantagem para seis pontos já no início desse segundo turno. Boa noite, meu querido amigo Rafael Vasconcelos. Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Alegria é minha. Boa noite, Vitor. Daniel, a todos de casa. Feliz Dia das Crianças. Hoje eu tive a oportunidade de trazer minha filhinha aqui. Nove aninhos, a Rafaela. O primeiro contato direto dela com televisão. Ela está deslumbrada, está gostando bastante. Dentro de campo, existe uma frase muito bacana que diz o seguinte. Treinador sai de um time por bons ou maus resultados. Foi assim com o Mancini, pelos bons resultados. Até quando isso vai acontecer com o Anderson Moreira, técnico do Goiás? Fica a dúvida. É claro que reviravoltas no futebol acontecem a todo momento. Num piscar de olhos, ele encaixa uma sequência de vitórias e tudo pode mudar. Mas a situação até agora para o Goiás é muito preocupante. Então manda para a gente a sua opinião através do nosso WhatsApp. O número está aí para você, é o 992298580. A gente vai ler a sua opinião, os seus recadinhos aqui no ar, tá bom? E o primeiro assunto dessa noite é o Vila Nova, que entra em campo daqui a pouco, às 8 da noite, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila joga contra o Manaus. Essa equipe que está na sétima colocação aí com 11 pontos. Já o Vila é o terceiro colocado do Grupo A, com 16, atrás ali do líder Santa Cruz, que tem 21, e do vice-líder Remo, que tem 19. E como será a expectativa para esse jogo de hoje, meninos? Bom, eu acho que o Vila é amplamente favorito. Não falo isso apenas pelo que o Vila Nova fez no primeiro turno, não. Eu falo pela evolução que o time vem sofrendo nos últimos jogos. Vem de uma goleada importante, vem de um jogo onde conseguiu, finalmente, não só mostrar uma qualidade defensiva, que isso a gente já vinha falando há algum tempo, mas mostrar uma grande qualidade ofensiva também. Isso me faz acreditar que o Vila tem amplas chances de vencer hoje o Manaus. O Vila tem um problema que é um problema sério, que não tem o Dudu. O Dudu está fora do jogo. Isso pode, sim, prejudicar o Vila Nova, mas para mim, não o suficiente para que o Vila não consiga vencer logo mais no Ombra. O Dudu que atuou nas nove partidas do Vila Nova. Antes de ouvir vocês, a gente vai ouvir agora o zagueiro Adalberto, que ele falou lá no Vila, avaliou ali como é que foi o desempenho colorado no primeiro turno e o que precisa evoluir agora para esse segundo turno. A gente tem tentando melhorar cada jogo, né? E nesse segundo turno, o que a gente quer é tentar melhorar na pontuação, tentar melhorar cada jogo e nós sabemos que o segundo turno é muito mais difícil que o primeiro, né? Então, é trabalhar durante a semana, mas ainda mais forte para que a gente possa jogo a jogo em busca de três pontos. A equipe do Manaus, ela está um pouco diferente da que foi do primeiro jogo, né? Nós sabemos que a equipe do Manaus tem essas qualidades e também sabemos que contrataram alguns jogadores, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo, assim como tivemos preparado diante do jogo do País Sandu, como foi contra o Santa Cruz. Está aí, falou o zagueirão Adalberto. É isso, né, gente? Mantendo esse desempenho que o Vila teve no primeiro turno, abrindo agora o segundo turno, conseguindo manter essa regularidade, é a chave do sucesso para a próxima fase dessa Série C, Rafael? Sim, sem dúvida. A gente estava até comentando aqui, né? O aproveitamento do Vila nesse primeiro turno é de 59%. Então, o ponto de corte desse grupo na Série C do Campeonato Brasileiro é altíssimo. Então, se o Vila mantiver essa campanha, certamente estará na próxima fase. E o Vila é como se fosse o Real Madrid da Série C. Sempre é favorito, né? Pela torcida, pela tradição. O Vila talvez seja o clube que mais disputou Série B na história aí, entre todos os times brasileiros. Isso significa que o Vila fica deslocado na Série C. O lugar do Vila é no mínimo na Série B. Quem sabe um dia, alcançando aí a elite do futebol brasileiro. Apesar de na última década ter frequentado por quatro vezes a Série C, né? É. O que são números nada orgulhosos para o time do Vila Nova, que como você disse, sempre frequentou a Série B e sempre sonhou em frequentar a Série A. Sempre sonhou em estar lá em cima. Chegou perto em alguns momentos, inclusive. Bem perto em alguns momentos e, infelizmente, nessa última década, pelo menos, o Vila não tem conseguido conquistar nem mesmo o seu lugar de direito na Série B, quanto mais o acesso à Série A. Até alguns complementos, em relação ao que o Rafael falou, complemento mesmo de informação. O Vila já disputou a Série C em oito oportunidades, 2020 a nono na participação do Vila. Dessas oito, em quatro conseguiu acesso. Então, o Vila, 50% das vezes que jogou a terceira divisão, conseguiu ascender à Série B do Nacional. E, em duas delas, como campeão, o Vila, ao lado do Atlético-Goianiense, são os maiores campeões brasileiros da terceira divisão da Série C. O Vila foi campeão em 1996, de forma invicta, e em 2015. Falando em relação ao jogo de hoje, Thaís, esse jogo contra o Manaus, é claro que o Vila é favorito, mas não espera um jogo fácil. Fácil, não. Por quê? Porque, se o Vila tem a melhor defesa, a gente destaca muito a solidez defensiva pelo lado do Vila, sofreu cinco gols, o Manaus tem a segunda melhor defesa. Sim. Sofreu apenas seis gols, um gol a mais que o Vila. Então, espero que seja um jogo muito de paciência. Mas, se você for olhar, o Manaus foi um dos únicos times que conseguiu furar a defesa do Vila. Exatamente. A gente teve o Manaus e o Ferroviário. Então, não esperar um jogo fácil, estar muito atento, porque já são 580 minutos sem sofrer gols, mas o Manaus já conseguiu uma vez. Exatamente por isso. O Manaus mudou muito em relação ao time do primeiro turno, daquela estreia na Arena da Amazônia, que foi talvez a partida, no geral, que o Vila se apresentou pior nesta Série C. Ainda demorou um pouquinho em encaixar. Teve uma mudança fundamental, que foi no meio-campo, com a troca do Derli pelo Pablo, para formar a dupla com o Dudu, e acabaram casando muito bem como dupla de volantes, dando uma sustentação, uma melhor qualidade na saída de jogo para a equipe colorada. E o Manaus fez contratações, saídas, mudança no comando técnico. Hoje deve estrear o Daniel Costa, camisa 10, experiente, que jogou por algum tempo no CSA, estava por último no 15 de Piracicaba. Então, jogador bem qualificado, quando o assunto é Série C, para a Série C é um nível acima. Então, espero um jogo bem de paciência para o time do Vila. Não pode desesperar, se demorar um pouco para conseguir furar o bloqueio, mas espero que o jogo se desenhe com o Vila tendo maior posse. Claro, tomando as iniciativas, até porque é um time melhor que o Manaus, mas vai ser um jogo difícil, um jogo bem de paciência, para, acredito, erro mínimo, tanto da parte do Vila quanto do Manaus. Rafael, ainda falando em pontuação na Série C, a gente vê ali nos últimos anos, desde 2012, quando passou a ser disputado por esse formato de 20 times, dividido em dois grupos de 10, a média de pontuação para classificar para a próxima fase é de 27 pontos. O Vila mantendo essa regularidade, como foi no primeiro turno, está bem próximo dessa meta, né? Sem dúvida, né? O Vila tem que trabalhar intensamente para conseguir essa classificação, quem sabe aí com duas, três rodadas de antecedência, para dar aquela tranquilidade. Eu estava até pensando, nos últimos tempos aqui, vocês frequentando muito a crônica esportiva, com muito brilhantismo, há muito tempo não tem uma crise dentro do Vila Nova, né? Há quanto tempo a gente não tem uma bomba estourando no Tigrão? Então, isso dá uma certa tranquilidade. Lamentavelmente, é estranho, né? Você não vê crise. Talvez a torcida apavore, de certa forma, ali os jogadores em campo, por conta de um jejum. Há muito tempo, o Vila não ganha título, né? Principalmente no que diz respeito ao Campeonato Goiano. Tem muito tempo que o Vila Nova não vê uma crise, muito tempo que a gente diz... Teve a pandemia também, né, Daniela? Teve a pandemia, então teve muito tempo sem futebol. Sim. Porque a gente sabe que o Vila, as coisas não são fáceis. A gente está dizendo que a perspectiva é que o Vila Nova consiga melhorar para fazer um segundo turno melhor. Mas, em compensação, a gente sabe que o histórico do Vila Nova mostra que, às vezes, em retas finais de campanhas, o Vila acaba se perdendo. Por questões de premiação, por questões de bicho, por questões de lesões, uma série de coisas que eu não vou levantar aqui agora. Mas a gente já disse isso semana passada. O que, por diversas vezes, o Vila se perdia em retas finais. Eu espero que isso não aconteça nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro da Série C, porque, como você disse, a prioridade total para o Vila Nova é voltar para a Série B. Série C não dá para o Vila ficar. E o Vila não tem o Dudu essa noite suspenso, né? Eu queria saber de vocês quanto pesa essa ausência para essa partida de hoje. Eu acho que pesa muito, porque o esquema do Bolívar, o Vila Nova do Bolívar, depende muito do Dudu. Tanto que o Vila, iniciando as jogadas, a gente não tem um goleiro que participa tanto, como o Atlético tem o Jean, por exemplo. Então, o Dudu recua muito, os alas do Vila abrem e avançam, os zagueiros abrem, o Dudu sempre inicia as jogadas ali como um líbero, como um terceiro zagueiro. Então, é quem dá essa qualidade de transição da defesa para o meio campo, ali para a armação, para os pontas, para os laterais. Bola, basicamente, todas as jogadas do Vila são iniciadas passando pelo pé do Dudu. E hoje, estou com a escalação aqui, daqui a pouco a gente confirma, Thaís, com a entrada do Pedro Bambu, que era o que é mais provável, muda um pouquinho a característica. Por mais que o Bambu, a gente já conheça ele, não tem a mesma qualidade de passe, a mesma iniciativa do Dudu. Então, acho que perde muito para o jogo de hoje do time do Vila. Tem hora que ele acerta um chute ali de fora da área, né? Sim, e outra coisa, o Bambu já disputou a Série A de campeonato brasileiro, né? Então, um jogador experiente, um jogador calejado, e eu acho que ele tem tudo para corresponder. Embora o Dudu seja, para mim, o grande destaque do Vila Nova neste ano. É, e o Vila que já está correndo ali, acertando também, a prorrogação de contrato ali de atletas importantes para a equipe, né? A gente viu essa semana, já prorrogou ali do Biancucci, do Adalberto e do Mário Henrique, já pensando aí até a reta final da Série C e manter essa equipe. Exatamente, e o Vila está escalado, viu, Thaís? Ah, confirma para a gente. Então, Fabrício no gol, aí Celsinho segue na lateral direita, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique, meio campo com Pedro Bambu, confirmado como substituto do Dudu, que está suspenso, Pabllo e Emanuel Biancucci, no ataque, mantém o Rodrigo Alves, o Enan e o Thales. Esse é o time do Vila para enfrentar o Manaus, daqui a pouquinho, 8 da noite, no UBA. É equipe forte aí, vocês veem? Para mim, é equipe forte, com a ausência do Dudu, mesmo com a ausência do Dudu, como eu destaquei no início, para mim, o Vila é sim favorito para vencer o Manaus. O Dudu tem essa questão da transição, da saída de bola, o meio de campo cria muito mais com ele, mas eu não acho que isso tudo será o necessário para fazer com que o Vila sofra hoje contra o time do Manaus. Mudanças, às vezes, são necessárias. Manter um elenco também é importante, o Vila tem conseguido isso. Nos últimos tempos, nos últimos jogos do Vila Nova, ele tem conseguido repetir escalações, às vezes, perdendo jogador só por suspensão, ou uma contusão ou outra mais leve, mas nada muito grave, que também era um problema que o Vila enfrentava bastante, de perder muitos jogadores por lesão. Isso não tem acontecido, é um ponto a se destacar na campanha do Vila Nova. Então, um detalhe também, Thais, o Vila Nova, nos últimos anos, se deu muito bem quando tinha consistência defensiva, né? Por dois anos aí, entre os dez primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro, então, isso anima o torcedor, porque o time que não leva gol, ele tem uma chance muito grande de vitória, de passar em mata-mata, né? Então, o Vila, sem dúvida alguma, está no caminho certo. É claro, né? É óbvio, um empate vale apenas um ponto. Uma vitória vale mais do que três empates. Na verdade, vale o mesmo tanto, né? Oi? Na verdade, vale o mesmo tanto. Sim, é verdade, só que o critério de desempate... Vamos pegar com a matemática aqui. Sim, claro. Só que o critério de desempate, ele favorece quem vence o mesmo. Exatamente. Em detrimento de três empates. Exatamente. E chama atenção também, Thais, a recuperação do 13, né? O 13 já não perde há cinco jogos, são duas vitórias consecutivas. Essa mudança no comando técnico, o Márcio Fernandes, o 13 já grudou ali no G4. Hoje, o 13 é o quinto colocado, é o ponto de corte. Ali, para quem o Vila tem que ficar de olho, é no quinto colocado, que hoje é o 13. O 13 está com 13 pontos, curiosamente. Então, a importância desse jogo para o Vila com o Manaus, que fecha essa décima rodada, a primeira do retorno, é exatamente para isso. Aumentar essa vantagem de três para seis pontos, aumenta para dois jogos já. Então, é um resultado fundamental. E amanhã, dia 13, a gente fica sabendo se a gente vai chegar, se a gente vai manter a distância do 13. Agora, Thais, essa gordura é óbvio, é importantíssima, mas a gordura não pode significar comodismo também. Com certeza, é o que o Bolívar tem cobrado bastante dessa equipe, né? E pedido essa atenção redobrada dos atletas e a constante evolução para manter esse equilíbrio. Lembremos do Atlético no ano passado, vocês se recordam? Sim. O Atlético estava lá em cima, no topo da tabela, e só garantiu a sua situação por uma sorte incrível na última rodada. Então, futebol, o foco tem que ser a todo momento, né? O foco tem que ser total. É, gente, não é fácil. E jogando em casa, o Vila espera ter mais cinco partidas nesse segundo turno aqui no UBA. Espera um desempenho igual foi no primeiro turno, jogando em casa, para conseguir avançar para a próxima fase. Vocês acham que esse é esse ponto, que eles devem brigar mesmo por isso, ou devem buscar algo fora? Não pensar dessa forma como pensar no primeiro turno? Tem que pensar muito jogo a jogo, né? É um discurso que o próprio Vila, o próprio Bolívar adota muito na equipe colorada. Porque o Vila não vai vencer todas em casa. A gente teve um tropeço contra o próprio 13 no último jogo no UBA. É bem complicado um time conseguir emendar uma sequência 100% de aproveitamento em casa. Não vai conseguir. Claro, terá esses tropeços, acontecem. Então, essa é a importância do Vila conseguir se apresentar bem e conseguir buscar os resultados fora de casa. O que conseguiu na última segunda. Acredito que no segundo turno também dá para manter essa toada. E, na medida do possível, vencendo os jogos em casa, mas tendo um tropeço natural, sem desespero. E busca os pontos fora, porque tem confrontos para isso. E agora a gente vai receber um convidado especial aqui no TBC Esporte. Vai falar ao vivo com a gente lá do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É o Rodrigo Alves. Boa noite, Rodrigo. Como é que está o clima para essa partida aí, para essa abertura de segundo turno? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os colegas aí no estúdio. Satisfação participar com vocês mais uma vez. Todos sabem que não tem torcida no estádio, né, Thaís? Mas o sistema de som aqui no Oba, olha, maravilhoso, viu? Está parecendo que o Oba está votado e a festa está sendo armada pelo torcedor. Mas, repito, não tem nem torcida no estádio. É apenas mesmo o trabalho do DJ, que é muito bom aqui no Oba. Está certo, Rodrigo. E, pessoal, como é que está o clima aí dos jogadores, da diretoria, o pessoal nessa expectativa para enfrentar esse Manaus em casa? Empatou no primeiro turno, agora querem a vitória? Ah, com certeza, Thaís. A expectativa é essa, né? Clima de muita confiança, né? Os jogadores estão bastante confiantes. O Vila que vem fazendo, né, uma boa Série C. Era segundo até antes do início dessa rodada. Acabou caindo para o terceiro lugar com a vitória do Remo. Mas hoje, se vencer o Manaus daqui a pouco aqui no Oba, a bola vai rolar às oito horas, o Vila volta à segunda colocação. E ele teve um bom resultado, né? A gente vê assim, Thaís, muitos torcedores falando Ah, o Santa Cruz ganhou, abriu cinco pontos de vantagem para o Vila. Mas o Vila tem que focar, não é no primeiro colocado que hoje é o Santa Cruz, e sim no quinto. O Vila tem que abrir a mais distância, a mais vantagem para quem está fora do G4. Então, o outro Santa Cruz venceu o Pai Sandu. Quer dizer, o Pai Sandu já se afastou ainda mais do Vila, né? E vai ficar com uma vantagem maior aí no Vila se vencer o Manaus daqui a pouco. E volta para a segunda colocação. Porque o torcedor às vezes quer aquela rivalidade. Ah, o Santa Cruz é primeiro, o Vila tem que ser primeiro. Acho que o foco não é ser o primeiro agora. O foco é se classificar, é estar entre os quatro colocados, para chegar na segunda fase. E aí vem uma nova competição, que serão dois times do Grupo A que é o do Vila, com mais dois do Grupo B, dois grupos, para então definir os quatro que vão para a B. Mas é confiança total na equipe comandada pelo técnico Bolívar. Rodrigo, boa noite, bom falar com você mais uma vez. O Vila não tem o Dudu hoje, é algo que a gente até estava discutindo aqui. Para você que está sempre acompanhando também os jogos da equipe colorada, o peso da ausência do Dudu, o que é que o Vila perde sem o Dudu e o que é que o Vila ganha com o Pedro Bambu como titular? Boa noite, Vitor. Prazer falar contigo. Até peço desculpas por ter me abaixado aqui um pouco. Como eu disse, o sistema de som aqui no Uber é muito alto, né? Está muito alto mesmo o som. Mas o Vila perde, perde muito. Perde na qualidade do passe. Porque o Dudu, nesse futebol moderno, hoje a gente não está vendo tanto volante. Aquele volante pé de ferro, aquele que só está ali para dividido. Vou dar um exemplo aqui, o Agenor, saudoso Agenor, que por sinal já jogou no Vila Nova. Hoje os volantes são modernos, saem mais para o jogo, marcam, mas também conseguem sair para o jogo. E o Dudu tem essa qualidade, né? Tanto que ele começou a carreira como meia e hoje está atuando como volante aqui no Vila Nova. Então o Vila perde nessa saída de bola, perde na bola parada, porque o Dudu cobra a falta muito bem. Inclusive já quase marcou um gol cobrando falta. E o Pedro Bambu, assim, é aquele jogador com um preparo físico invejável, né? Ele tem muita disposição, ele corre bastante, mas não tem a mesma qualidade do Dudu. Então o Vila perde na saída de bola, perde no passe, perde na finalização, porque o Pedro Bambu é aquele jogador voluntarioso. Mas falta ele ainda muita técnica. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Bom trabalho aí e até a próxima. Obrigado, Thais. Eu que agradeço pela participação mais uma vez. E agora vamos falar do Goiás. O time Esmeraldino perdeu para o líder Atlético Mineiro por 3 a 0 na noite de sábado e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os lances dessa partida. A primeira chance foi do Atlético Mineiro, quando o jovem Sávio pedalou, fintou Jefferson e bateu rasteiro para fora. Aos 15, Keno lançou para a área e Sávio pegou de primeira. Tadeu mandou para escanteio. O duelo aconteceu pela terceira vez, quando Keno cruzou, a bola passou pela defesa e chegou para Sávio, que chutou e, novamente, viu Tadeu levar a melhor, abafando a finalização. Após passe errado de David Duarte, Keno aproveitou e arriscou da entrada da área. Só não marcou porque Tadeu desviou com a ponta dos dedos. Aos 40, Keno deu assistência para Sacha, que antecipou Tadeu e caiu ao sentir o contato com o goleiro. O árbitro marcou pênalti e, na cobrança, Keno fez seu oitavo gol na Série A. Bola de um lado, Tadeu do outro. Aos 46, Keno arrancou pela esquerda, deu breque, entortando David Duarte e cruzou na medida para Natan, completamente livre na área, cabecear no cantinho. Atlético Mineiro, 2x0. Aos 10 do segundo tempo, Rafael Moura cruzou e Juan Pintado apareceu na área para cabecear, mas Everson defendeu sem rebote. Em seguida, mais um bombardeio mineiro. Alan chutou forte de longe, Tadeu espalmou e, no rebote, Hever dominou na área e bateu, sendo bloqueado pelo goleiro. Caju tentou sair fintando na área, foi desarmado e a sobra ficou com Alan, que bateu o rasteiro e mandou perto da trave. Heron cruzou da esquerda, Rafael Moura cabeceou e Everson defendeu sem dificuldades. O zagueiro Igor Rabelo se aventurou no ataque e bateu colocado, mas mandou para fora. Aos 41, Keno tabelou com Fábio Santos, entrou na área e bateu cruzado, carimbando a trave. Aos 46, Keno roubou a bola de Breno, invadiu a área e rolou para Marrone. O primeiro chute foi bloqueado, mas, em seguida, chutou forte cruzado para fechar o placar. Galo 3, Goiás 0. Ainda houve tempo para Arana aparecer na área, finalizar com pé direito e Tadeu espalmar. No rebote, Keno completou e Tadeu fez outra defesa, evitando o quarto gol mineiro. E depois do jogo, o técnico Enderson Moreira avaliou a derrota no Mineirão e também a necessidade de melhoria no sistema defensivo do time esmeraldino. Eu acho que hoje a gente nem teve aquele assédio de tomar tantas finalizações. Eles tiveram o controle, o domínio do jogo, mas se for avaliar bem aquelas situações, talvez o final do primeiro tempo e o final do segundo tempo foram momentos que a gente ficou mais fragilizado. Mas é uma preocupação grande. Uma equipe que disputa um campeonato de pontos corridos não pode ficar tomando tantos gols. E gols, às vezes, são gols que poderiam ser evitados com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de concentração. Enderson Moreira também foi questionado se ele é a pessoa certa para recuperar o Goiás. É uma pergunta que eu acho que ninguém tem a resposta. E talvez nem você também, eu acho que ninguém. É uma preocupação muito difícil de ser respondida. Quando eu vim para cá, como eu te falei, eu sei exatamente. Eu não estou chegando aqui sendo iludido pelo nosso presidente, pela direção, falando assim, nós temos um time já pronto, montado. Eu acho que a gente, nesses três jogos, tivemos momentos bons. E momentos que não foram bons. Os momentos bons nos deixam com uma perspectiva, mesmo sem reforços, mesmo sem o grupo todo estar à disposição, mesmo sem os treinamentos, você consegue perceber que existe um caminho. Agora, não existe a mais. E aí, meninos, Enderson Moreira tem razão? Eu estou, eu me preocupei com essa entrevista coletiva dele. Porque ele negar os fatos dessa forma, dizer que o Goiás quase não foi atacado. Eu estou aqui com dois estudiosos, talvez os maiores da Crônica Esportiva, aqueles que sabem a fundo a respeito de futebol e a respeito de números. Foram quantas finalizações? Mais de 20? 23, né? 23 chutes, 11 acertaram o gol do Goiás. E o Goiás deu apenas 4 chutes, 3 acertaram o gol do Atlético. É uma diferença descomunal. E desses que acertaram, duas bolas, que foi o que a gente viu nos melhores momentos, que foram facilmente defendidas pelo goleiro, no segundo tempo em cruzamentos cabeçadas fracas. Então, efetivo mesmo, o Goiás não criou nada. Então, isso é muito preocupante. Ou ele está negando os fatos, ou ele acha que ninguém que acompanhou essa entrevista coletiva, essas declarações, entende futebol. É, eu também. Então, começa a me preocupar muito. E quando o Anderson foi contratado, muita gente achou. É um treinador de pulso, um treinador que vai recuperar o Goiás. Mas, depois que ele saiu da equipe Esmeraldina, que ele fez aquela campanha maravilhosa, quase levando a equipe à Copa Libertadores da América, todo mundo achou que poderia ser uma luz no fim do túnel. Mas, eu fiz o questionamento aqui no dia. Qual foi a boa campanha, a campanha extraordinária e maravilhosa que ele fez, depois que ele deixou o Goiás? Então, me preocupa muito. Precisa de alguém no Goiás para bater na mesa, para tentar resolver os problemas. Não é apenas trocar o treinador. Eu digo o seguinte, tem um treinador no futebol brasileiro que ganha jogo. É o Sampaoli. Todos os outros são muito parecidos. E o Anderson Moreira, depois que ele saiu do Goiás, ele se estagnou, até piorou. E essa declaração dele, eu repito, é algo ridículo. É algo que me preocupa muito, me preocupa bastante mesmo. A situação do Goiás também me preocupa bastante. Não só pela declaração do Anderson, mas pelo que o time está jogando dentro de campo. Eu não vou aqui cobrar do Anderson ainda resultados fantásticos, porque ele está à frente do Goiás há apenas três jogos. Precisa aparecer mais futebol? Precisa sim. Mas eu acho que é injusto com ele, da mesma forma que eu acho que foi injusto com o Largue, o que foi feito na sua demissão e a cobrança que ele sofreu com tão pouco tempo para trabalhar. Se o Goiás tem certeza do projeto, se o Marcelo Almeida, juntamente com o Conselho, os diretores de futebol lá, o Wiley... Desculpa, não é projeto não, para mim é improviso. Não, pois é. Não tem projeto. Eu estou partindo do sentido que é um projeto. Se é um projeto, você precisa dar tempo para trabalhar. Se é um improviso, com mais dois, três jogos, eles vão mandar o Anderson Moreira embora e trazer outro. Aliás, outro grande problema dos nossos times goianos, que é sempre trazer um treinador pelo que ele foi no passado, pelo trabalho vitorioso que ele fez e não pelo que ele está fazendo no momento. Está querendo dizer que pode pintar o Hélio dos Anjos a qualquer momento no Goiás? Não sei se chega a tanto, mas te digo com certeza que o nome do Anderson foi lembrado, não pelo que ele está fazendo agora, o nome do Anderson foi lembrado pelo que ele fez lá atrás no Goiás. Você lembra da Vera Fischer? Conhece a Vera Fischer? Já ouvi falar. Já foi, sem dúvida alguma. Talvez a mulher mais bonita do Brasil. Não é da minha época. Garota de Ipanema também, mas o tempo passou, gente. O tempo passou. Passou para o Luxemburgo, passou para o Filipão, passou para o Mano Menezes. O Goiás tinha um jovem no seu comando. Acharam que ele não tinha experiência. O aproveitamento do Anderson Moreira é zero. É zero. Isso é terrível para o Goiás. E o que vocês acham dos nomes que estão chegando? Falaram hoje no Gustavo Blanco e também no atacante Fernandão, ex-Bahia. Acredito que agregam. O grande problema é a condição física deles. Que o Blanco não joga há mais de um ano, quase dois anos. Ele teve lesões sérias no Atlético Mineiro. É um bom volante, reforçaria, estando em boas condições físicas, reforça sim o Goiás. Assim como o Fernandão. Só que a chegada do Fernandão já mostra totalmente que o Lucão está descartado. porque já tem o Rafael Moura, tem o Lucão, o Vinícius Lopes que está sendo usado um pouquinho mais como atacante de saída, um pouco saindo mais da área, mais de velocidade, mais pelos lados. Mas também faz esse papel centralizado. E agora você contrata mais um. Então o Lucão está completamente fora dos planos do Goiás. E tem um detalhe também que me preocupa, viu, Vitor? Rafael Moura, 38 anos de idade. É isso, não é? Sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Bom jogador, tem posicionamento. Ser até o momento o principal atacante do Goiás é algo que não pensaram lá atrás, né? E em relação à parte física também, o que me preocupa, para mim, três pontos são fundamentais para o Goiás conseguir uma melhora, conseguir reagir. Parte física do Goiás, mais uma vez, o Goiás no primeiro tempo perde o jogador com lesão muscular. Foi o caso do Gilberto Júnior nesse primeiro tempo lá no Mineirão. A parte tática do time, o Enderson tentou mudar um pouquinho na parte de defesa. E depois, com a entrada do Eron, deu uma consistência em certo ponto. Mas voltou a mostrar muitas falhas defensivas. Então tem que mudar a estratégia, o formato. Porque o Goiás, por mais que o Shailon tenha entrado, não jogou no 4-4-2. Continuou posicionado com linha de três. Ali, só com o Rafael Moura isolado e linha de três meias. E a parte mental, a parte psicológica. O Goiás, em momento algum, buscou ganhar o jogo do Atlético. Buscou simplesmente tentar destruir, tentar frear o Atlético e só. Jogar por uma bola. Nem por uma bola. Porque o Goiás não atacou. O Goiás ficou recuado, buscando apenas tirar a bola. Termina o primeiro tempo o quanto antes. Perder de pouco. Se chegar no segundo tempo e a gente tiver uma bolinha ali para lançar, quem sabe. Mas o Goiás, e a partir do momento que tomou o primeiro gol, aí acabou completamente. Porque o Goiás sabia que não teria forças. Então esses três pontos. Parte física, parte técnico-tática e parte psicológica. O time do Goiás precisa corrigir urgentemente. Essa é a minha maior preocupação, sabe. Eu falava aqui sobre o trabalho do Anderson, de não cobrá-lo ainda efusivamente, porque acabou de chegar. Mas esse time já está jogando. A gente está chegando no metade do campeonato. E é assustador ver o que esse time produziu em campo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez três gols, poderia facilmente ter feito seis. Se você contar só nos melhores momentos, e não de quem viu a partida mesmo, porque quem viu a partida contou mais, quantos rebotes o Atlético Mineiro pegou dentro da área do Goiás de bolas que foram chutadas. Parece que a zaga do Goiás, ela não consegue simplesmente nem se posicionar e nem ter vontade para chegar para tirar uma bola. A bola fica pingando ali e o Atlético Mineiro pegando rebote, pegando rebote um atrás do outro. Então foi um jogo sofrível. O primeiro tempo já foi muito ruim. No intervalo, os jogadores inclusive não foram direto para o túnel. Os jogadores se reuniram no meio de campo e escutaram algumas cobranças do Rafael Moura, que estava visivelmente chateado com a situação do Goiás. E o segundo tempo só piorou. Não sei se isso é só reflexo, com certeza não, mas para mim apareceu também um pouco do reflexo, da chateação que os jogadores demonstraram pela situação da torcida que aconteceu na última semana. Porque uma coisa é você não estar bem entrosado, uma coisa é você não estar bem fisicamente ou não ter qualidade. Não estou acusando de nenhum dos três o Goiás. Outra coisa é simplesmente não ter vontade de jogar. E os jogadores do Goiás, em sua maioria, não todos, mas não tiveram nenhuma vontade de jogar contra o Atlético Mineiro, pareciam que não queriam estar lá. Recadinho da galera aqui para a gente. Muitas mensagens, parabéns. É um grande prazer ver esse programa de esporte de volta na TV Goiana. Sejam bem-vindos. Lindo estúdio, Marco Antônio do HDT. Obrigada, Marco Antônio, pela sua participação. Thaís, boa noite. Vamos falar do dragão. Se você deixar, o Rafael vai ficar falando do Goiás até amanhã na hora do jogo. Isso é verdade. Zé Carlos, o Setor Bueno. Não é verdade. Quero falar muito sobre o Atlético daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar, Thaís. Quebrar o protocolo que você está mandando abraços aí. E mandar dois beijos para minhas duas sobrinhas que estão em casa me assistindo, para a Maitê e para a Bruna. Passei o dia hoje com elas, aproveitando o dia das crianças. Ah, beijo também nos meus meninos, né? No Bernardo e Leonel, meus meninos de verdade, não esse daqui. Beijo, filhos. Feliz dia das crianças para vocês também. Hoje a gente está com meninos aqui, verdadeiramente. Hoje sim. Então vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com você na audiência, com certeza. Segura aí. Celso Ataíde, fundador da CUFA, Central Única das Favelas, é um cara que conhece o drama dos mais pobres do lado de dentro. A cientista política Ilona Zabo estuda há anos políticas de seguranças públicas e drogas no Brasil. Eu coloquei os dois juntos porque nós estamos cansados de falar de problema. Queremos agora soluções. É no Provoca, desta vez.